Abraça bem, abraça bem Vai, 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 vai Abraça alguém, abraça alguém, abraça alguém Abraça, bate aí Abraça, bate aí A lábia, ela tá sendo curada, ela tá sendo curada, ela tá sendo curada Nem o corpo tem que se casar Abraça, 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 abraça Eu sou um campeonato de acusado por Deus E o seu corpo se é perdurar Eu sou um campeonato de acusado por Deus Pegar aí, pegar aí Pegar aí Pegar aí Pera aí A É Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 Aqui, 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 aqui.